Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E igualizado no vídeo de hoje, vou mostrar muitas concepts do Fortnite Battle Royale Vocês já estão cansados de saber que concept não é nada oficial do jogo, tá? São apenas ideias criadas pelo pessoal da comunidade que podem servir de inspiração, quem sabe né, para Epic Games trazer no futuro do jogo E bom, nesse vídeo se aparegam umas ideias bem, bem interessantes E pra começar, eu quero falar dessa ideia criada pelo usuário e skate Esse cara já criou vários concepts muito bacanas Na semana passada, eu mostrei uma ideia dele de colocar placar de kills no fim das partidas Uma ideia que o pessoal gostou muito Mas nessa semana, ele criou outra concept muito bem apoiada pelo pessoal lá no Reddit Olhem só, ele fez um vídeo mostrando um item que ele teve de ideia chamado Calling Cards Acho que é assim que se fala, que é como se fosse um substituto do banner Já que os banners são meio inúteis, tá ligado? Tipo, a galera não dá muita bola pra banner, vamos ser bem sinceros E olhem só esse vídeo que ele fez, vocês vão entender né, como é que funciona esse item Olhem só isso aí Como deu pra perceber, mano, é como se fosse uma pequena mensagem que mostra Uma estatística da conta do oponente que você eliminou ou você foi eliminado Ou seja, ao invés de aparecer somente o nome do cara E o banner, né, aparece essa pequena estatística que mostra Quantas eliminações o cara tem na conta Ou quantas vitórias royale, quantas lhamas o cara abriu Enfim, qualquer estatística aleatória da conta desse oponente, tá ligado? Eu achei essa ideia muito, muito boa e interessante Com certeza ia ser uma parada que a galera ia gostar muito Já que os comentários nesse concept são extremamente positivos E vamos combinar os banners Já estão meio que ultrapassados Acho que essa parada, né, de mostrar uma pequena estatística Será muito mais útil e bacana de se ver Aí no meio de uma partida do Fortnite Mas é claro, eu gostei muito dessa ideia Porém, eu quero saber todas as opiniões de vocês sobre essa ideia aqui E bom, rapaziada, outro concept que eu separei nesse vídeo Foi criado pelo usuário Pine Na semana passada, eu mostrei uma concept que ele fez Do Cavaleiro Negro na versão neon, tá ligado? E nessa última semana ele criou outra concept inspirada Nesses detalhes neons No caso, ele fez um bundle, né, o pacote de três skins Olhem só A skin da Laguna, né, versão neon A skin da Trajetória, também na versão neon E a versão neon também da skin do Ether, tá ligado? Só que o que eu achei mais interessante nessa concept Não foram essas três skins Apesar delas terem ficado extremamente lindas Ele fez, como eu disse, um pacote, né E esse pacote se chama Lendas Neon E nesse pacote tem três skins que eu acabei de mostrar Mil V-Bucks e também um envelopamento neon E olhem só que insano esse envelopamento Muito criativo, muito bonito Extremamente diferenciado dos envelopamentos que temos atualmente Aí no jogo Achei uma ideia muito da hora de envelopamento E ultimamente a galera tá gostando muito De ver essas paradas neon nas skins, tá ligado? No jogo, se não me engano, só temos duas skins neon Se não estou enganado, é claro, né? Então a galera tá imaginando que em breve Teremos mais skins neon no jogo Já que nessa temporada tem um tema futurista e tal Então quem sabe Teremos mais skins com esse tema neon Então a galera tá criando vários concepts nesse estilo, tá ligado? Mas esse envelopamento eu achei muito, muito da hora E eu quero saber também se vocês gostariam de ver ele adicionado aí no jogo E rapaziada, outro concept pra esse lado da skin Foi criado pelo Zoar Buxley A ideia dele, mano, é de uma skin do Pikachu Exatamente Olhem só a skin que ele criou, mano Como dá pra ver, é no caso a skin da coelhinha Só que toda amarelada, né? Por conta de ser o Pikachu Com as orelhas dele também, né? Ali com os detalhes do Pikachu e tudo mais Só que tipo assim, mano Uma coisa que eu não achei interessante nas concepts Foi a posição que ele colocou a personagem Ela ficou meio que agachada Achei meio estranha essa posição De qualquer forma Uma skin bem da hora Mas eu acho muito difícil chegar no jogo, né? Vocês sabem que recentemente lançou o filme nos cinemas O Detetive Pikachu E não tivemos nenhum evento no jogo com parceira no filme, tá ligado? Então é muito improvável que eles coloquem Uma skin do Pikachu Já que tem toda essa parada Dos direitos autorais e tudo mais De qualquer forma Eu sei que muitos de vocês gostam do personagem E tá aí uma skin bem da hora Inspirada no Pikachu E rapaziada Outro concept criado pelo usuário Pine É esse cara tem ideias muito insanas É essa concept aqui Que no caso são dois novos estilos Para a skin do Iconic Todo mundo sabe que ultimamente A Epic Games está adicionando toda a atualização Praticamente novos estilos Para skins já existentes no jogo, né? Para o pessoal dar uma variada E não enjoar tanto assim Da mesma skin E por isso ele fez novos dois estilos Para a skin do Iconic Que todo mundo sabe É uma skin muito bonita Mas é muito rara também Já que é exclusiva na compra De um aparelho celular E olhem só esses dois estilos Que ele fez, mano Você sabe que no jogo Iconic ele tem o capuz E também tem o véu, né? Que cobra essa parte da boca E ele fez um estilo sem o capuz Sem somente, né? O capuz E outro estilo sem o capuz E sem também esse véu, né? Que cobra a parte da boca Como se fossem os dois estilos Colocados na skin da gente de Elite Há um tempo atrás no jogo, tá ligado? E tipo assim Eu achei essa ideia muito bacana Porque eu curto demais Quando eles colocam no jogo Novos estilos Para algumas skins Para não dar aquela enjoada básica, né? Eu só não gostei mesmo Do rosto do personagem que ele fez Eu achei esse rosto um pouco estranho Mas ele comentou Que ele fez o rosto do zero No Photoshop Já que não tinha nenhuma base Para, digamos, que se inspirar, tá ligado? De qualquer forma Eu acho que o que importa mesmo É a ideia de colocar novos estilos Sem o capuz E sem nada no rosto Na skin do Iconic E além disso Ele também fez a picareta do conjunto Que é o microfone Na cor vermelha, né? Que combina com a skin do Iconic Também Então se você tem a skin do Iconic, mano Deixem aí nos comentários Se você gostaria ou não De ver esses novos estilos Adicionados aí no jogo E, gurizada Outro concepto Que eu achei muito legal Compartilhar aqui nesse vídeo Foi criada pelo usuário Fedolicios Acho que é assim que se fala Olha só o nick do cara Que no caso, mano São novas edições Nas paredes Há um tempo atrás Eu fiz um vídeo de conceptos Mostrando uma ideia também De novas edições Nas paredes E a galera curtiu bastante a ideia Tá ligado? E agora tem essas novas tradições Que esse usuário criou Que também são muito interessantes Olhem só Você sabe que atualmente no jogo Só tem como você fazer Uma porta na parede Que no caso É na coluna do meio Mas por que não fazer também Duas portas Aí nas colunas Laterais Tá ligado? Ou seja Ficam duas portas Ao invés de uma Ali na parede Com certeza É muito bacana O pessoal O pessoal terá mais criatividade Em fazer jogadas Com essa edição também E a última ideia Que ele fez É no caso Você conseguir remover As duas linhas Da parede de baixo Tá ligado? Tipo assim Hoje em dia Só tem como você remover As duas linhas Da parede de cima Deixar somente a base Da linha de baixo Mas é claro Essa linha de cima Que fica Teria que ter Uma base No teto Por exemplo Pra conseguir ficar de pé Tá ligado? Porque se você Só faz uma parede Sem nada ao redor dela E edita assim É claro que ela iria ser Autodestruída Com certeza Já que não tem Nenhuma base Para sustentá-la De qualquer forma Essa edição Apesar de parecer Muito inútil Será muito bacana Para usar Para esconder As armadilhas No teto Pensem comigo Você tá lá No meio da partida E você encontra Um drop aéreo O que você faz? Você abre ele Lógico né Pega todos os itens Que precisa Mas no final Sobram vários itens ainda Então você faz Um quadrado Ao redor dos itens Você coloca Uma armadilha no teto E nas paredes laterais Você faz essa edição Dando meio que Uma cobertura de visão Na armadilha Tá ligado? Ou seja Os inimigos Não conseguem ver De forma alguma A armadilha de perto Ou de longe Nesse pequeno quadrado Ao redor dos itens É claro né Que nem todo mundo Ia cair nesse tipo De estratégia Mas é muito melhor Por exemplo Do que as usadas Hoje em dia Onde a galera Faz um quadrado Ao redor dos itens E coloca uma portinha Ali no meio Faz um arco Já tá muito manejado Que tem armadilha Nesse tipo de situação Tá ligado? Por isso acho que Essa edição Será muito útil Nesse tipo de caso Mas é claro Será muito mais útil Também em outras situações Que a galera Com certeza Iria acabar inventando Tá ligado? De qualquer forma Deixe aí embaixo Nos comentários Se você gostaria Ou não De ver essas novas edições Sendo colocadas Aí no Fortnite Battle Royale E por fim Gurizada O último concept Que eu separei No vídeo de hoje Foi criada Pelo usuário Fortnite Designs A ideia dele É de um novo Envelopamento Inspirado no cubo O famoso Cubo Kevin E olha só Que insano Que ficou Esse envelopamento Com esses efeitos Ficou foda demais E um detalhe bem interessante É que na última atualização Na quinta-feira Ali da versão 9.2 Foi encontrado nos arquivos Uma textura Que não foi concluída ainda De um envelopamento De fato Inspirado no cubo Tá ligado? Então quem sabe Em breve Teremos um envelopamento No jogo Inspirado no cubo Kevin Bem parecido Com essa concept Feita aqui Por esse usuário Ficou insano demais Com certeza Será muito bacana Se esse envelopamento Fosse lançado Aí no Fortnite Mas é claro Eu quero saber também As opiniões de vocês Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem nos comentários Qual concept Que eu falei aqui Que você mais gostou Que você acha Que merece ser lançado No futuro do jogo E lembrando que Muitos conceptos Ultimamente Estão sendo de fato Colocados no Fortnite Então quem sabe Algumas ideias Que eu tenho aqui no vídeo Sejam colocadas No futuro do jogo E também comente Com uma ideia Que eu falei aqui Que você não gostou Nem um pouco Tá ligado? E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E lembrando que Na descrição do vídeo Vou deixar os créditos Para todos os criadores Dessas concepts aqui E mande esse vídeo Para os seus amigos Que algum dia Já tiver alguma ideia De um novo item Uma nova skin Qualquer coisa Que seria legal Ser lançado no jogo Para eles deixarem Nos comentários E também para eles Comentarem as opiniões Sobre as ideias Que eu falei nesse vídeo Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui